A Finlândia decide este domingo a nova configuração do Parlamento e a poucas horas do fecho das urnas é ainda incerto quem vai liderar o país. Na corrida destacam-se três partidos, o social-democrata da atual primeira-ministra Sanna Marín, a lutar por um segundo mandato, a coligação nacional de centro-direita de Petri Orpo e o partido dos finlandeses, populista de direita de Rikapurra. Sondagens recentes sugerem que cada um dos três partidos pode conquistar cerca de 20% dos votos, um resultado que irá obrigar a uma coligação governamental. Neste cenário, provável, as conversações para a formação do novo executivo podem começar na próxima semana. No total, são mais de 2.400 candidatos de 22 partidos a concorrer para 200 assentos parlamentares. As urnas fecham este domingo às 8 da noite, hora local. Tchau, tchau.